Hoje pessoal, domingo de Páscoa, eu estou com a visita ilustre de um bicampeão brasileiro de coleiro canto clássico com terceira nota. E ele é o Ricardo, que ele foi proprietário do coleiro garganta de ouro. Muito obrigado por essa visita Ricardo. Feliz Páscoa para você e para a sua família também. Para todos aí do canal. E nós vamos bater um papo aqui com a galera, falar um pouquinho de aves, falar de canto clássico e falar também de coleiro de fibra. Ricardo, fala um pouquinho para nós, cara, daquele coleiro que você teve, que foi o garganta de ouro, que foi campeão brasileiro e você depois ganhou de novo outro campeonato com outro coleiro, que você nomeou com o mesmo nome, garganta de ouro. E era um coleiro diferenciado, né? Da onde vem esse coleiro? Ele já veio com canto, você que põe o canto nele. Conta um pouquinho para nós, para a galera conhecer. Bem galera, é um passarinho que eu já comprei ele novo, mas porém já tinha o canto. Ele foi feito, foi um amigo meu que fez ele e a gente acabou comprando dele essa ave. E com nós ele só aperfeiçoou o canto, ele melhorou a melodia. Ricardo, mas esse coleiro, ele ouviu o que na casa dessa pessoa? Ele ouviu o capricho? Exato, o capricho. Então ele foi encartado no capricho? No capricho, exato. E detalhe, foi feito na fita, não no CD. Ele tocava a fita? Fita. Alto reverso? Isso, exato. E lá ele tinha só ele ou tinha mais algum, Ricardo? Ele mesmo tinha só ele, mas porém na frente tinha bastante coleira mateiro e ele encartou na fita, no capricho. Ah, ele ficou sozinho no encarte, ouviu outros mateiros longe, mas ele encanou com o encarte. Exato, foi. E você pegou, ele já cantava? Já cantando perfeito, só que não tinha a melodia dele, ele cantava fino, né? Aí a gente acabou comprando ele, levou para a casa da minha mãe lá e lá ele começou a se soltar, melhorou a melodia dele, as notas eram certas, ele já cantava certas. Só que ele precisava engrossar, e o que aconteceu? Ele veio engrossar as notas, melhorou. Você chegou a tocar encarte para ele lá nessa casa? Não, não, já veio, eu não tocava, foi dele mesmo, ele pegou, não perdeu, você acompanhou ele nos torneios, era um passarinho que não tinha defeito, não cortava. Não, olha, eu vou falar para vocês pessoal, um coleiro, para mim, eu vi, quer ver os coleiros que foram campeão brasileiro? Eu vi o coleiro Fênix ser campeão brasileiro, eu vi o coleiro sem nome, foi campeão brasileiro, E vi o coleiro também, que foi o coleiro do Alexandre do Pontelo, fugiu o nome da mente agora também, que foi campeão brasileiro. Não é o diamante negro, foi o último que ele puxou, fugiu a mente agora, mas foi campeão brasileiro também. Depois deixa aí no comentário galera, o nome do coleiro do Alexandre. E vi o coleiro Garganta de Ouro, então eu vi quatro coleiros, eu né, pessoalmente. Galera, mas eu vou falar para você, que nem o Garganta de Ouro, para cantar na melodia, cantando a entrada, meio de canto e terceira, e mantendo a quantidade de canto, eu nunca vi. Ele não perdia canto, né Ricardo? Ele era diferente. Até então, os juízes já falavam que ele não ia mais poder participar, só a apresentação, porque não tinha, né, assim, o nível dele era muito superior. Muito superior. Muito, muito, era muito bom. Eu lembro o dia lá no torneio de, no torneio lá de Campinas, nós estávamos juntos, nós andamos muito galera com esse coleiro, o Ricardo, ele vinha aqui por ele saber que eu gostava demais, e eu era a companhia que os caras gostam, porque eu ia para os torneios e não ficava chamando para ir embora. Nós íamos só vir embora mesmo, era que acabava, porque nós comia coca, bebia coca-cola, comia coxinha, espetinho, nós ficava até acabado. A resenha era total. A resenha era do começo ao fim, entendeu? Então ele passava em casa e nós vindo para os torneios. Cara, chegou um dia lá no torneio lá de Campinas, esse coleiro estava em uma capa, e o Ricardo, ele tinha o costume de ser o último, ele marcava o último, mas podia pendurar o coleiro a qualquer hora, cedo, no meio ou no final, ele ia cantar do mesmo jeito, ele era um cenone. E esse coleiro, pessoal, de bar da capa, na hora que um pendurava um coleiro, pendurava outro, o juiz ficava ali, mas o ouvido dele ficava concentrado no garganta de ouro. Aí chegou no momento de pendurar o coleiro do Ricardo, eu falava para vocês, cara, ele falou garganta de ouro, aí foi lá o Ricardo, né, catou o coleirinho, tirou da capa, ele já vinha chorando fiote, chorando fiote e lapada, lapada. Na hora que pendurou esse coleiro, o juiz falou, rapaz, eu nem vou olhar porque eu não quero nem botar azói gordo, ele ficou de costa, só prestando atenção e riscando, 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 marcando. Cara, que apresentação, galera, que apresentação, não foi, Ricardo? Todo mundo aplaudiu, muita gente veio ver ele se apresentar, né, a hora que gritou garganta de ouro, o pessoal veio, todo mundo aplaudiu, foi bonito. Foi bonito, que chegou, todo mundo acabou de cantar e todo mundo aplaudiu, eu vou falar para você, foi top, o Luizão estava junto, ele que puxou as palmas, o Luizão aqui do lado, tio Luiz, galera, marca bem, esse cara vai aparecer no canal, é uma comédia só o tio Luiz, Ricardo, a galera vai querer saber, né, porque esse coleiro, ele não picava, ele não cortava por nada, qual que era o maneiro desse coleiro? Sementeira de maneiro. Sementeira? Sementeira. E qual que era a semente que você mais colocava para ele? Não a braquiara, a marmelada. É isso, a marmelada. Eu não sei se tinha alguma coisa a ver, até a gente, às vezes eu, meu irmão, comenta, é, se faltava a sementeira, ela cantava mais curto, não que ela cortava, mas ela encurtava, colocava a sementeira, a marmelada, aí ela só batia longo, como você conhecia, né, por isso que eu não deixava faltar a sementeira. Mas tipo assim, ó, fora a sementeira, você tinha uma fêmea, tinha um macho? Não, não, não tinha mexida, o Devaneiro, ele não tinha, ele era passarinho, ele gostava de sair. Era passear. Passear, exato. Mas na sua casa você só tinha ele? Só ele, só ele. Entendi, você... Não tinha fêmea, não tinha nada. Você só andava com ele e fogueava ele no mato, que nem quando você vinha em casa que nós íamos para o mato e ele demandando com os mateiros. Correto, é isso aí. E ele chorava fiote, aquilo ali era natural dele, né? A natureza dele, exato. Ele era natural, era isso aí. Pessoal, ele chorava fiote debaixo da capa e era cada paulada. Era bonito. Era cada paulada. Cara, eu vou falar para vocês, cara, não tem para que eu mentir. Eu sempre falei em todos os grupos de WhatsApp, nos vídeos meus de YouTube, colheiros que nem um garganta de ouro, eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu levei ele em Araras, lá quem faz o CD é o seu Geraldo. Ele foi lá, ele viu o passarinho, depois ele conseguiu achar, entrou em contato comigo, com o meu irmão. Na época, em 2005, ele ofereceu 5 mil reais para poder gravar o meu coleira e mais 500 CD. Para dar o CD para você. Exatamente. Ele ia me dar 500 CD e 5 mil reais só para poder gravar. Aí, a gente conversou entre eu e meu irmão e a gente queria gravar ela. Infelizmente, ela veio, morreu e acabou. Pessoal, o que aconteceu é o quê? O pecado de tudo, que naquela época era 2005. 2005. 2005. Não tinha celular que gravava. O Lucão estava na cena ainda. O Lucão estava ainda na produção. Então, não tinha ainda, né, celular para gravar. Infelizmente. Câmera, é um ou outro que tinha uma câmera chique, mas era só que as câmeras caras, ninguém poderia ter. E o pecado, não tem o registro da coleira. Não tem o registro dos coleiras. Que pecado, né, galera? Nós perder o contato dos coleiras. Foi o Pelé dos coleiras. Esse foi? Foi o Pelé dos coleiras. Ricardo, depois que você acabou, né, com o canto clássico, você acabou porque morreu. Porque senão, de repente, você estaria até hoje, né? Eu estaria até hoje. Ainda mais que foi bicampeão brasileiro. Aí você partiu para o fibra. Para o fibra, exato. Então, galera, agora ele vai comentar. Vocês estão vendo aqui um coleiro muito forte aqui, que é o coleiro Sem Gola, tá? Ele vai começar a falar aqui para nós da carreira dele no canto fibra. Então, muito obrigado a todos mesmo que estão acompanhando esse vídeo. Manda aquele recado lá que você falou que você ia passar. Dá para o pessoal lá, para os amigos. Isso. Pessoal de Itapuí, o Coquito, Toco, Palito. Pessoal que gosta de coleirinha, bordega. Pessoal lá de Itapuí, os amigos. Em geral, o Lio, o Pico. Jairinho de Avaré, que é da associação lá de Avaré, lá os amigos lá também. Pessoal lá também curtindo também o Criatório Alcântara. Enfim, todo mundo. O Hilton lá da Casa de Ração, líder de Itapuí também. Pessoal lá, o atendimento nota 10 lá. Preço muito bom. Pessoal aí da região de Jaú. Dois Corres. Pode ir lá, conferir lá, que é muito bom. E deixa o like aí para fortalecer o canal. Muito obrigado a todos mesmo. E um feliz domingo de Páscoa para todos. Feliz Páscoa. E um feliz domingo de Páscoa para todos.